Amore Linde plato com o bruxo Tu não me adiante, não lhe se manate Só o meu peixe Tu não me adiante, não a fogo ancora E tudo fornece Só o meu duian, só o meu duian Só o meu duian, só o meu duian E por você, eu me mancato Ogni dia, eu vou estar com mim Amor meu, não me renda sozinha Eu faço tudo para você Como você faz com mim? Amor meu, eu vou ficar com tudo Mas não me torno a casa Mas não devo dizer Tu estás sempre com mim Sempre com mim Tu não me adiante, não lhe se manate Só o meu peixe Tu não me adiante, não a fogo ancora E tudo fornece Só o meu duian, só o meu duian Não sou do niente E por você, eu me mancato Tu não me adiante, não me adiante E por você, eu me mancato Ogni dia, eu vou estar com mim E aí